Olá, galera, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora no Instituto de Economia da Unicamp e hoje aprenderemos como salvar as bases de dados que geramos dentro do ER para utilizá-las fora do ER, seja no Excel, no Stata, ou em alguma outra plataforma. Então, a primeira coisa é relembrar que no vídeo anterior a gente criou essa base de dados chamada DADOS utilizando a função DATAFRIME e um conjunto de vetores do mesmo tamanho, sendo que cada um desses vetores representará uma coluna dentro da minha base de dados. E a gente acabou utilizando essa linha de código aqui, DADOS. Para ver o tamanho da base, eu posso utilizar a função DIN dando como input o objeto, a base de dados. Se ela tiver uma dimensão, ela vai te dar uma saída contendo o número de linhas e o número de colunas. Então, aqui eu sei que a base de dados gerada com a função DATAFRIME possui cinco linhas e cinco colunas. Lembra que a gente viu também a estrutura da base chamada função STR, de STRUCTURE, no inglês. Então, se eu dou um STR de dados, eu tenho como ver aqui a estrutura. E essa função já me diz, olha, DADOS é do tipo DATAFRIME com cinco observações e cinco variáveis. Essas variáveis são as seguintes. aqui ele usa o operador DOLLAR, que a gente já aprendeu a utilizar, e o nome de cada coluna, seguido por dois pontos e o tipo de dados contidos nessa coluna. No caso, a coluna CPF, então, é composta por valores do tipo numérico. A coluna UF de procedência é composta por dados do tipo FACTOR. Por que FACTOR? porque essa coluna UF PROC foi criada a partir do vetor UF, que é um vetor de caracteres. Mas, por default, a função DATAFRIME processa caracteres, ou seja, valores entre aspas, como dados do tipo FACTOR. Então, se eu não quero que isso aconteça, eu vou configurar mais um outro atributo da função DATAFRIME, que se chama STRINGS AS FACTORS. Automaticamente, ela é setada no valor TRUE, em uma variável lógica, da função DATAFRIME. Mas, se eu não quero que isso aconteça, né, STRINGS são os caracteres AS como FACTORS FACTORS. Então, ele está automaticamente configurado a processar STRINGS como FACTORS. Se eu não quero isso, eu vou configurar esse atributo como sendo falso. E se eu rodo desse jeito agora a função DATAFRIME e penso para olhar de novo a estrutura da base, você vê que tanto a coluna UF PROC como a coluna SEXO agora são compostas por valores do tipo CARACTER. Veja que esses valores aqui constam entre aspas para reforçar ainda a natureza desses dados. Mas, quando você olha pelo VIEW, você não vê nem os valores de SEXO como o de UF PROC com as aspas. Isso é uma coisa interna, né, ao R. Muito bem, agora o que me interessa é salvar essa base hipotética, em uma pasta em particular dentro do meu computador. Então, eu optei por escolher essa pasta BASES dentro da minha pasta referente à lista de introdução UR. O que eu faço? Eu venho aqui no Explorer, copio o local, volto para o UR e dou um teste. Veja que agora eu preciso chamar a função CWD, né, que a gente já viu em vídeos anteriores, que requer como input um carácter, ou seja, um valor entre aspas, que represente justamente aquele endereço. Aquela pasta onde o R vai ter que olhar e onde o R vai ter que salvar o arquivo que você vai mandar ele gerar. E veja também aqui que eu inverti a aspa. Se você não inverte, vai dar erro. Tá bom? Muito bem, então uma vez que você seta, você gostaria de repente de verificar, né, será que está olhando efetivamente para essa pasta? Veja que aqui, à minha direita, na tela, não deu nenhum erro. Deu um erro, você tem que checar aqui e ver o que você fez de errado. Quero checar, configurar, ou verificar que está olhando para a pasta correta, chama a função GWD e você vê que a pasta, né, onde o R está mirando é a pasta que me interessa. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vou criar o arquivo de dados com a função write.csv em um primeiro momento. E ele tem dois argumentos obrigatórios. O primeiro é a base de dados que você quer salvar. No caso aqui, é a base de nome dados. Não tive criatividade, gente. É dados. Separo o argumento, os argumentos com vírgula. E o próximo argumento obrigatório é o nome do arquivo. No caso, eu vou querer chamar esse arquivo como basefuncionais.csv. Eu vou criar um arquivo .csv. O que é um arquivo .csv? é um arquivo gerado a partir de tabulações de dados que podem ser posteriormente puxados para dentro do seu e para dentro de outros softwares, tá? Então, em um primeiro momento, eu vou criar desse jeito. Deixa eu só tirar isso. Rodo. E eu volto para a pasta e vejo que o arquivo basefuncionais 1.csv foi gerado. Posso dar dois cliques aqui para abrir o erro, já o reconhece e você vê aqui que o arquivo foi gerado, mas foi gerado de uma forma um tanto estranha. Veja que aqui a primeira linha começa com uma vírgula. seguido do nome da primeira coluna da base entre aspas. Seguido do nome da segunda coluna da base entre aspas e assim sucessivamente. Ou seja, a primeira linha é composta pelos nomes dos atributos que constituem a base que você salvou antecipado aqui, antecipando tudo isso com uma vírgula. Logo, nas linhas a seguir, parece que tem um padrão. Na verdade, tem, né? Porque são justamente os dados que constituem a base. A primeira, segunda, terceira até a quinta linha. Então, veja que logo todas as linhas começam com um número que se refere ao nome da linha e que muitas vezes acaba sendo inútil se você não a configura de alguma maneira em particular, né? Então, normalmente a gente quer tirar esses números associados às linhas. e aí, ó, todos os dados do tipo carácter têm essas aspinhas que muitas vezes acabam sendo inúteis e acabam atrapalhando o processamento dessas informações no Excel e em outras plataformas. Então, o que a gente pode fazer é tirar esses números que definem as linhas e as aspas de todos os valores do tipo carácter. Veja também que o separador decimal aqui está sendo o ponto e que cada dado está sendo separado por uma vírgula. Tá bom? Então, nós vamos consertar essas duas questões. A primeira coisa que eu vou fazer é vou separar aqui o row names. Ok. Tirar as aspas dos dados do tipo carácter. Isso eu vou tirar configurando a variável quote da função write.ccb para falso. Quote é justamente coloca entre aspas, né? Não quero que coloque entre aspas. E o segundo eu não quero os nomes das colunas das linhas, perdão. Row é linhas, names, nomes em inglês. Então, eu não quero os nomes das linhas. Portanto, eu vou configurar essa variável da função write para falso. se eu rodo novamente e eu vejo aqui o arquivo gerado, veja que essa primeira linha não tem mais a vírgula, não tenho mais os nomes das linhas, aquele 1, 2, 3, 4, 5 inicial, isso aqui é do dado mesmo dentro da base. Veja que os nomes das colunas não estão mais entre aspas e as UFs de procedência e sexo não estão mais entre aspas também. O separador decimal como você aqui neste 5.5 continua a ser o ponto. Tá? Então, uma forma mais clean de você guardar os seus dados, de você exportar os seus dados do R para fora. Né? É o sentido, né? Do exportar. Muito bem. Uma outra alternativa para salvar esse arquivo é usando a função write csv2. Veja que em termos de inputs nada muda. O primeiro obrigatório é dados, o segundo obrigatório é o nome do arquivo que eu mudei para a gente comparar, o terceiro é o quote porque eu não quero que os dados do tipo que era que venham entre aspas e eu não quero os nomes das linhas. Então, se eu rodo o R vai me gerar esse arquivo. Abro ele você vê que ele até abre bonitinho, né? Não está mais bagunçado. Os caracteres não estão entre aspas, as linhas não estão enumeradas, porém, o separador decimal é a vírgula. Se a gente abre esse arquivo fora do Excel por exemplo com um bloco de notas você verá que o separador de dados ou seja o tabulador é o ponto e vírgula e o separador decimal é a vírgula. Então, com isso a gente percebe que esse write-csv2 utiliza como separador decimal a vírgula e como tabulador o ponto e vírgula. Enquanto que o write-csv utiliza como tabulador a vírgula e como separador decimal o ponto. Isso é importante porque lembra que tanto a vírgula como o ponto e vírgula podem ser separadores decimais, mas a vírgula aliás como tabuladores mas a vírgula pode ser tabulador e pode ser também um separador de decimais. Então, é importante que você saiba como seus softwares processam os separadores decimais e que tabuladores que permitem para que os seus arquivos sejam corretamente lidos em outras plataformas. E da mesma forma, quando a base gerada fora do R na hora que você for ler se o separador é a vírgula é importante que você saiba para você carregar apropriadamente aquelas bases no R. Mas como carregar bases eu vou apresentar num próximo vídeo. Uma última possibilidade mais prática tem inúmeras tá gente mas eu estou mostrando aqui as mais básicas. A função save RDS O RDS é o formato do próprio R para armazenar objetos de forma geral não somente bases de dados mas objetos gerados no R de maneira que numa próxima por exemplo você não precise rodar tudo que você já rodou você carrega apenas aquele arquivo e ele já vai conter o objeto ou os objetos que você guardou antes tá então esse formato você não vai processar no Excel por exemplo mas já existem algumas plataformas que conseguem puxar arquivos .rds são aqueles que dialogam com o R muito bem então isso aqui na sua configuração mais básica tem novamente esses dois inputs obrigatórios a base de dados que você quer salvar separado lógico por uma vírgula e o nome do arquivo veja que você tem que incluir a extensão do arquivo e na hora que eu rodo isso ele vem aqui e ele vai me gerar maravilha né gente perdi a pasta maravilha paciência pessoas ok criou o arquivo base funcionários .rds dá pra abrir por fora não dá aqui deu alguma diferença quanto um tamanho não deu porque a base que estamos usando de brincadeira é minúscula né isso aqui vai dar diferença quando as bases são grandes da ordem dos gigas ou dos teras né porque porque no geral os arquivos RDS acabam sendo menorzinhos em termos de memória né de espaço que necessitam e portanto acabam sendo mais leves do que arquivos CSV e em outros formatos tá mas acaba sendo bastante útil porque eles exigem menos memória menos poder computacional para processá-los tá principalmente com aplicações menores como as que a gente vai abordar aqui tá é isso então pessoas obrigada e até a próxima